MÚSICA 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 E agora ali o guarda-redes com os três pontos da captura dos três pontos desta bola. Minha tem 50 no primeiro lugar, o Alhaca tem 149 no segundo, o Xamá tem 149. E o top para Cristiano, o Barão, com o guarda-redes minhada. Português a fazer o seu décimo gol no Atlético. O Cristiano, vamos ver aqui. Este é o lase de Cristiano. Barão, com o guarda-redes minhada. O Gonzalez, a Lisca, mas escorregou. Assim ganhou ali a bola, mas escorregou. E é bem Cristiano Ronaldo a tentar ultrapassar Pedro Mites. Consegue fazer a bola passar por baixo das pernas do guarda-redes, mas está bem fora do jogo. É insultante para Cristiano, ali para o lado direito. O lase de Talisca, é bem garido. Tentava de ponder ao penalti, na vantagem do Lázaro. É originalmente o defesa lateral-direito, mas pode jogar em várias posições. O 78 lá já vim, é originalmente o defesa central. O remate de Cristiano e está feito. Cristiano, o terceiro gol do Lázaro. Desta vez, a segunda opção de celebração pelo português. Mas aí está feito mais um gol para Cristiano, o décimo primeiro. Este de pé esquerdo. Aí está Cristiano Ronaldo, terá algum espaço, arranquear ali, deixar o defesa para trás. E a desferir o ramal. Levadiu ali a área do lado a lá e desferiu o ramal. Tal como há pouco, o Talisca também é estreito para a malha lateral. E temos aqui o terceiro gol do Almas. Segundo descanso da partida.